Fala galera, eu tive um probleminha naquela hora, uma boa noite a todos, paz, louvar dois hinos e vou encerrar a live. Eu gosto de louvar meus irmãos, eu quero louvar com os irmãos, não é a minha praia, não é o meu forte, eu canto mal, mas é bom, é bom, eu gosto, eu gosto, eu vou louvar com os irmãos, louva aí na tua casa, que eu louvo daqui. Agora sim, já tá no ponto aqui pra me soltar, aqui no meu notebook, vou soltar aqui o playback e vou louvar junto com os irmãos, amém? Amém? Vamos louvar nessa noite, que as adversidades, as circunstâncias não podem impedir a gente de louvar. Então vamos lá. Reunimos dois aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Esse é um estilo mais rock Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui É o que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu gosto muito desse louvor Agora vou botar um outro aqui Agora vou botar um outro aqui Que eu falei que eram dois louvores Vou estar louvando dois hinos E Depois Eu vou estar encerrando A live Os dois do Azaf Borba Irmãos, vamos Temos que louvar, irmão Temos que louvar o Senhor Mesmo diante das lutas Da adversidade Não tá fácil pra ninguém, irmão Não tá fácil pra você Não tá fácil pra mim também Então vamos lá Sei 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 que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando o Senhor derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Me enviando o seu sangue Combatendo o bom combate Do Senhor Lá galado trabalhando A igreja edificando E rompendo as barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço De sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem E me tentem deparar Nossos olhos em Cristo Unidos Irmão, foi pago um alto preço Pela minha vida Pela minha vida e pela tua vida Pode ter certeza Preço de sangue Foi comprado na cruz do Calvário Por Jesus Vamos lá Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Vimos redimidos por seu sangue E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço De sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Aleluia Ele paga um alto preço Para que eu e você Fosse um O povo foi pago assim um alto preço Para que eu e você fosse um É Vou louvar mais um Vou louvar mais um Porque Vou louvar só mais um E aí Acaba o meio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fica comigo Vem comigo Louvo aí Louvo aí na sua casa Para a glória de Deus Vamos lá Vamos lá O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os doentes e enfermos são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero te adorar Em Espírito de Deus está aqui Em Espírito de Deus está aqui Em Espírito, em verdade Vamos lá Não apenas no átrio Ou no santo lugar Eu quero te entronizar entre os querubins Oh, leva-me a sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote Oh, leva-me a sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me a sala do trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Eu louvei com três hinos Como se fosse a abertura de um culto É, deixa eu responder os comentários dos irmãos aqui E o Facebook, cada hora, ele se apresenta de um jeito que não tem nem como eu curtir os comentários só depois Já no outro, já parece que dá Irmãos, louve mesmo diante das circunstâncias Paz, Bruna Louve mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis Como eu disse Não tá fácil pra ninguém Tá difícil pra todo mundo Jesus disse, no mundo terem aflições Mas ele disse também, estarei com vocês até a consumação dos séculos Diz também, vou para o Pai Mas vou enviar o Consolador Então nós não estamos só O Espírito Santo de Deus está conosco Jesus Cristo está conosco Diante das lutas Diante da adversidade São muitas Eu não sei qual a adversidade que você tá passando Eu não sei qual é a luta que você tá vivendo Eu não sei se é uma enfermidade Não sei se é uma porta de emprego Não sei se é a libertação de alguém que você quer Não sei se é algo que você quer mudar e não consegue Mas eu sei de uma coisa O Jesus que você serve O Jesus que eu sirvo Ele é poderoso Pra fazer infinitamente mais Do que eu penso e do que você pensa Jesus é bom A nossa vontade muitas das vezes é ruim para nós Deus ele é tão bom que ele nos guarda até da nossa vontade A nossa própria vontade Temos que fazer a sua vontade A vontade do Senhor E muitas das vezes a vontade do Senhor Ela entra em conflito com a nossa Porque a gente quer uma coisa E Deus quer outra pra nossa vida E aí é complicado É onde complica Vou louvar mais um hino Vou louvar mais um hino Eu não sei louvar esse hino Mas esse hino vai falar com alguém Que tá vendo esse hino Hino vai falar com alguém Pode ter certeza Vamos lá Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça E abençoar a quem Deus quer libertar Sobre tua vida eu vou profetizar E abençoar a quem Deus quer libertar Sobre tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti uma nãoção Cujas águas nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti uma nãoção Cujas águas nunca secarão Israel Eu não sei, cara, louvar Não tem como caprichar Paz, meu amigão Tudo de bom Profetiza Vai lá Vamos lá Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Manifestar a graça Sobre tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sobre tua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca faltarão Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca secarão Aleluia E o Senhor te guiará continuamente E fartará tua alma em lugares áridos E fortificará os teus ossos Será como um jardim regado Como um manancial Isaías 58, 11 Foi rápido Deu nem pra ler Deu nem pra ler Com esse louvor eu encerro Bruna fica na paz Meus irmãos fiquem todos na paz do Senhor Jesus Deus possa te abençoar Dá uma noite tranquila de sono E lembre-se Louve mesmo diante dos problemas Como eu disse Eu repito Não tá fácil pra ninguém Israel, meu amigão Deus te abençoe Deus te abençoe Fica todo mundo na paz do Senhor Se inscreva no canal E não esqueça De ativar As notificações Não esqueça Obrigado.